Pedir desculpas pela minha ausência, mas a gente está com a equipe toda focada na região de Três Vendas, exatamente ali na BR-356. A Prefeitura tem trabalhado desde a última quinta-feira com presença da nossa Secretaria por parte do nosso grupo, que nós montamos desde o início da nossa gestão de emergências e alagamentos, quando nós estamos atuando na localidade de Três Vendas desde ontem. Com a cheia do rio Muriaé, nós já fizemos desde ontem cedo uma intervenção, foi essa intervenção a Luísa Izovides da Folha no Ar, que permitiu que hoje Três Vendas não estivesse alagado, só que a força da água foi muito grande depois com o rompimento do DIC, que essa intervenção feita pelo município não foi suficiente, acabou cedendo, e hoje consegue-se sim, infelizmente está atravessando água, mas a gente tem trabalhado desde a madrugada, a gente se reuniu no CISP, no gabinete de crise que nós montamos exatamente às duas horas da manhã, a Defesa Civil tem passado às madrugadas de Três Vendas, e de manhã cedo, já foi depois do gabinete de crise, às cinco horas da manhã a gente já estava chegando na localidade de Três Vendas, para poder acompanhar o trabalho. Doze secretarias estão atuando conjuntamente, especialmente Defesa Civil, Meio Ambiente, Obras, Secretaria de Governo, Desenvolvimento Humano, Social, e Desenvolvimento Ambiental, para que todos juntos possamos estar atendendo a nossa população. E eu, por honra, como sempre gosto de fazer, estava presente lá, dialogando com a população e dialogando com as autoridades, buscando alterna aquilo. Rafael, nós vamos remarcar a entrevista, entendendo aí que a emergência de Três Vendas hoje é o principal, mas pretendemos remarcar a entrevista. Agora, a comunidade, o DIC da BR356, ele corre risco nesse momento? Aluísio, é importante dizer, a gente teve essa preocupação ontem, inclusive o Major Leandro, que está respondendo pela Defesa Civil, no local, muito fake news ontem, dizendo que já tinha água invadindo a comunidade, muito pelo contrário, repito, foi a intervenção municipal ontem, inclusive a própria Defesa Civil Estadual esteve presente no local, vistoriando junto com a gente a nossa atuação, e eles elogiaram a nossa atuação, foi a intervenção municipal, com o trabalho feito por toda a nossa equipe, especialmente a Secretaria de Jogos e Desenvolvimento Ambiental e a Defesa Civil, que garantiu que a água não chegasse a Três Vendas. Mas como o rompimento do DIC, com a força da água, e muitos vídeos conseguem comprovar a força da água e todas as chuvas que afetaram o Rio Muriaé, essa intervenção feita pelo município, na madrugada acabou cedendo, mas foi essa intervenção repetida que evitou que a água tomasse a localidade Três Vendas. Ela tem atravessado, sim, a BR-356, mas não tomou a BR, o nível tem baixado, o nível tem baixado, mas a gente está trabalhando, está trabalhando em duas frentes. Primeiro, evitar que essa água possa romper e chegar à localidade. Nós não podemos garantir isso pela força da água, então a gente está primeiro nessa atuação. A Secretaria de Obras já está atuando com máquinas, desde cedo eu acompanhando pessoalmente todo esse trabalho, e um outro trabalho que a gente está fazendo, junto com a Secretaria de Governo, Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, tratando direto com a população, inclusive com a presença da Defesa Civil Estadual, para uma possível retirada da população. Mas isso com muita cautela, com muita responsabilidade, sem apavorar ninguém. Tudo o que pode ser feito, o Poder Público Municipal está fazendo, e agora com a presença da Defesa Civil Estadual. Prefeito, bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia, Annaldo. É só para a gente esclarecer com relação a essa questão da retirada das famílias. Nós temos um número aqui de mais de 30 famílias que já tiveram de sair de suas casas, tiveram de sair de suas casas aí na localidade. É uma ação preventiva? Tem mais famílias em situação de risco que podem ser retiradas nas próximas horas? É importante deixar claro, é importante deixar claro, Annaldo. Repito, o trabalho da Defesa Civil Municipal, do governo municipal, está sendo feito desde o anúncio das possíveis chuvas que infelizmente aconteceram, infelizmente aconteceram, desde o início da semana passada, na verdade, no final da semana passada, exatamente, na quinta-feira. Na quinta-feira, como já foi colocado para vocês, algumas famílias já foram retiradas, outras, a gente está fazendo essa análise junto da Defesa Civil Municipal com a Defesa Civil Estadual, acompanhando, acompanhando de minuto em minuto o avanço da água para saber qual vai ser a necessidade retirada ou não dessas famílias. Mas é importante, Annaldo, é importante, nesse momento que a gente vive de fake news, que as pessoas às vezes procuram conturbar um momento que é grave, que exige total atenção e responsabilidade de todo mundo, que todas as ações por parte do governo municipal, e agora, em conjunto com a presença hoje da Defesa Civil Estadual, estão sendo feitas. Se houver necessidade, a gente estará retirando as famílias, se houver necessidade. Mas esse diálogo já está acontecendo diretamente com as famílias, com a população, para buscar um caminho mais seguro e causando o mínimo de transtornos. Eu busquei desde a madrugada, através do deputado federal Marcão, em contato com o comando do LEM, para que haja apoio do Exército. Nosso secretário de Segurança, Darcy Leão Amaral, esteve a meu pedido, na madrugada mesmo, em contato com o oficial do dia, já abrindo esse diálogo, para haver necessidade, o Exército está atuando também, eu repito, se for necessário. Mas eu acho que a gente tem que ter responsabilidade nesse momento, cautela, pensar na comunidade de Três Vendas, na população de Três Vendas, mas agir de forma responsável, de forma técnica, tendo responsabilidade e pedir que as pessoas sejam responsáveis, evitar a fake news, porque nós precisamos é preservar aquelas vidas e agir de forma responsável e com cuidado com a nossa população. Agora, Rafael, o governador esteve aqui na região recentemente, o Itzel sobrevoando a área do Noroeste, que foi a mais atingida, e anunciou a descentralização de 23 milhões para atender essa região. A partir desse movimento agora, desse momento com o rompimento do DIC em Três Vendas, essa possibilidade dessa água chegar à comunidade, já há uma tentativa de diálogo com o governo do Estado também, para dar apoio a Campos nesse momento? A gente tem que entender, Arnaldo, tem que entender, e a gente se preocupou com isso, a situação dos municípios vizinhos foi muito mais preocupante que a situação de Campos. Então nós temos que ter o pensamento local, mas nós temos que ter o pensamento regional. Quando a gente via que a nossa estrutura era suficiente para poder atender a nossa demanda, a nossa população, a gente preferiu deixar que o governo estadual pudesse formar conta dos municípios vizinhos, que passavam por uma situação de muito mais gravidade. Mas a gente já tem mantido, eu repito, o diálogo com a DIC, que é a primeira autoridade. Mantendo diálogo com o governo estadual para haver interferência e ajuda deles também. Bom, Rafael, eu agradeço a sua participação. Vamos certamente remarcar uma entrevista para falar de outros assuntos, que não sei se a emergência que se deu em três vendas. E desejo sucesso no trabalho de assistência às famílias, e na contenção da Força do Mereque. Infelizmente, segundo tudo indica, caso as novas chuvas não aconteçam, está baixando. Bom trabalho aí. Exatamente. Eu peço desculpas, mas acho que por um motivo mais especificado de eu não estar presente hoje, como havia combinado, como havia combinado, trabalhamos a madrugada toda. Peço desculpas a você, Luiz, um abraço a Marcos, para todos os ouvintes da Fora no Ar, e me comprometeram na semana que vem a desmarcar uma visita a vocês para tratar todos os assuntos. Mas o foco agora total é na localidade de três vendas e na contenção da água, na BR-355. Muito obrigado. Até logo. Tchau. Tchau.